Hoje eu quero seu amor, quero seus carinhos, quero você comigo Tendo você ao meu lado, meu amor, eu enfrento qualquer perigo Às vezes saio pela cidade, a cem por hora numa disparada Se eu estou sem você, sinceramente não estou com nada Se eu estou sem você, sinceramente não estou com nada Quero ver seus cabelos um vento levar Quero o seu corpo sempre abraçar Quero dos seus lábios sentir o sabor Hoje você é só o meu amor Com a minha guitarra vou cantar a canção de amor Só nós dois na praia deserta Já é de manhã, meu amor desperta Já é de manhã, meu amor desperta A lua já foi, o sol já vem Os passarinhos cantando, vejam só que legal esse amor A noite inteira comigo passou A noite inteira comigo passou A noite inteira comigo passou Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau